No próximo ano eu vou. Invariavelmente são essas as palavras que as pessoas usam, representando a mudança que elas desejam para o ano que está começando. Talvez a mudança nos hábitos alimentares, uma nova dieta, mudança de emprego, mudança de amor, enfim, é mudança. Mudança que implica em decisão, em resolução. Nem sempre essas resoluções são bem-sucedidas. Às vezes elas duram alguns minutos, algumas horas, às vezes perduram por meses. Mas ao final deste ano que começou com tantas resoluções, normalmente elas se esvaíram com o tempo, com o hábito e muitas vezes com o desânimo. Nessa ocasião eu gostaria de compartilhar com você 10 resoluções que podem fazer do ano que vem um ano realmente novo na sua vida. Eu chamo de 10 resoluções bem-sucedidas e eu gostaria de compartilhar com você. Ponha Deus como topo da sua escala de valores, porque de fato Ele não pode ter outro lugar se você quiser ter êxito e sucesso neste ano que está para começar. De fato, Deus lhe criou a imagem e semelhança dEle. E não há como você ser feliz, pleno, completamente realizado, ainda que os planos sejam mirabolantes, os projetos sejam grandiosos e as resoluções sejam dramáticas. Verdadeira mudança não começa fora da gente, começa dentro da gente, quando a gente resolve colocar Deus como primeiro lugar. Afinal de contas, a sua palavra diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Santo Agostinho falava que só em Deus nós podemos encontrar paz, propósito e prazer eternos. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar na sua escala de valores. Legenda Adriana Zanotto